Opa pai, o fi, tá aí, quem disse que não vem, olha aí É isso aí garoto, olha aí o garotão, pensa aí, vamos chamar a cor cabeça gorda né, lá embaixo acho que é piau, olha aí É caro, verdade, pega isso aí no caniço lá, quando eu vou lá no rio Jatapu, peguei muito lá no Anauá, lá perto de Rorainópolis Lá em Rorainópolis, eu tava lá trabalhando com o Rorainópolis Vamos lá próxima, bora lá tentar de novo, bora ver, gale Tá, só uma barbeira um pouquinho, já Bora lá, puxar agora Aqui é na real tá, não tem edição não, tem cara que fica postando aí, vídeo que pega todas, não pega O rafiador é isso aqui ó, tem hora que pega, tem hora que não pega E eu acredito que não veio foi nada aí Ó, veio, ó, tá vendo ó, tá vendo ó, olha só Tá aí ó Olha o tamanho desse pacu cara, maravilha, maceta, olha ali ó Cabeça gorda aí ó, só passar ele pra cá chefe Passe na malha Pegamos, vamos lá, pra próxima agora O senhor quer? Quanto quanto o senhor quer? 50 mil 50 mil? Bem recheado Eu quero camarão, hein Vamos pegar lá É camarão Quente não Camarão Tá aqui A gente vai fechar o dedo da gente esse filha da puta É um reco reco, velho Tem, não sei qual o nome na região aí, mas se ele pegar o cara, trava o dedo, já era Mas é grande, ele fode o cara Hum, mesmo Pô, o de cima tá solto, roga aí pra gente defender vendo como um Vai pra vida Vai pra vida Vai pra... Não, pode faltar, senão a gente... Essa serra aqui é uma pra frente ou tá pra trás Foi Bora lá Próximo A gente vai jogar aqui nessa enseada Vê se tem alguém aqui Vê o que vinha aí Bateu Bateu nada aí, ó Na real, ó Nada Olha Mais uma tentativa Olha Pulou um tem outro Vamos ver o que que vai sair Vamos lá Vamos ver o que que deu essa daí Ó Ó a pescada, cara, olha Foi na terra Foi na terra, hein, chefe Olha esse mandinho Esse mandinho não joga ele não, cara Corvina, né? Tem outros socais Não sei se tem outro nome aí Hã? Coisas como corvina ou pescada, né? Pescada, é Pescada